Agora vai começar a divulgação de canais, é isso aí Danico, vamos divulgar o canal de uma gamer, Andressa Oliveira, olha só, muitos jogos tops, mostrando minha conta do Free Fire, Danico, jogando Among, esse aí é muito legal, é verdade, valeu galera, então divulgando o canal da Andressa Oliveira, a rainha gamer do YouTube. Meu Deus, mas que canal maravilhoso menino, canal top, estou gostando desse canal, vou cantar. É um canal de morte, depois você canta, divulgando de novo a Docinho, que me divulgou, muito obrigado, como fazer o si da minha filha Amanda, eu cantando a música com meu namorado, no caso namorado dela, sou totalmente heterossexual. Então, esse é o canal fantástico, canal top da Docinho, que eu indico e recomendo para vocês, gamers de todo o Brasil. Ziu, 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 ziu. Então, divulgando também o seu canal de apoio, aqui o canal de apoio também é divulgado. Vamos abrir esse canal fantástico. Verdade, Raul Juno, banheiro, volte para lá. Agora vamos divulgar no canal do JB Gomes. Depois da propaganda que passou na rua, vamos voltar à divulgação do JB Gomes. Um canal top, como fixar armadores simples. Short céu, entre a área do Ceará, cearense. Lugar maravilhoso, olha só. Praia de Flecheiras, deve ser um lugar top. Lagoa das Alméssigas, canal cearense, fantástico, maravilhoso, lugar top. JB Gomes, super gente boa, que tem a minha divulgação aqui no meu canal. Mamãe, oi, mais um canal sensacional, top. Agora vamos, fica com você, garotinho. É isso aí, Caim Azevedo, esposa do Juba. Eles moram na Alemanha, divulgando a cultura alemã, ela é brasileira. Então, vamos lá entrar no cantinho dela, vamos encher ela de inscritos, que o canal dela é super top. Ela é o Maria Deloson, gente boa pra caramba. Recomendo esse canal. Loucura, loucura, loucura. Agora mais um canal fantástico, top, fã de Breckenheider. Vote em 2022. Que isso, Luciano Huck, fazendo propaganda aqui não, sai pra lá. Então, vamos divulgar no canal do Max Kedheider Brasil. Olha só. Max Kedheider, Huck, abertura. Fã do Breckenheider, né? Tokusatsu, japonês. Então, está indicado, amiguinho, seu canal é top. Agora a divulgação de mais um canal. Ney Almeida, que legal, os personagens da Disney. Mickey, nada a ver mal. Ui, eu sou o Mickey Mouse. Eu sou a tinta Disney. Esse aqui é o Pateta. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, eu tenho muita vergonha. E esse aqui, esse aqui é o Patadonis. Não entendi nada do que você falou. O que é isso, Patadonis? Deixa eu pra lá. O Mickey Mouse, que é isso, Patadonis? Tá muito boca suja. Ele é assim mesmo. Mas ele não fala assim. Ele fala coisas que tem sentido. E muito obrigado a todos vocês. Depois eu pagou o Disney lá. O titio é o Disney. Então, esse é o canal top. Ney Almeida. Quando chove, o rio enche meus animais. Olha só. Um vídeo mais legal do que o outro. Fiz vários bonecos. Olha só. Recicragem. Boneco reciclado. Ele é o mestre da recicragem. Cara, é um gênio. Ney Almeida. Esse é o canal. Agora, um canal oriental. Li Arias. O que tem que é o oriental. Vem me ajudar. Um canal fantástico. É muito onolável. Esse canal sensacional. Eu indico o canal muito compreensivo. Muito legal. Muito 10. É verdade. Não entendi nada a ver. O que você falou. Mas tudo bem. Revisão. Olha só. Que moça bonita. Vamos lá. Dar uma presença no canal dela. Inscritos. Li Arias. O canal top. Deve ser da moda. Porque ela é estilosa. Recomendo. Agora mais um canal internacional. Tom Jock TV. Ele é da... Lula. Vem aqui. Companheiro. Outra roubada. Exatamente. Fala alguma coisa. E que eu não estou entendendo nada. É, companheiro. Ele é da... Jangalapa. Ele é da Jangalapa. Companheiro. Não existe esse país. Ô... Ô... Lula. Companheiro. Então eu sei. Eu sou muito burro. Realmente. Muito obrigado. Ele é um músico. Né? Então... Toca muito esse rapaz. Seja do que país que ele for. Ele merece likes e aplausos. Tom Jock TV. E nessa casa tem goteira. Pega de mim. Pega de mim. Ó... Seja do rei. Você está ficando rouco? Você está perdendo a voz? Eu estou perdendo a voz. Deixa comigo então. Mais um canal estrangeiro. Olha só. Divulgando a cultura do seu país. E tem sua divulgação aqui. Glory and Shine. Agora outro canal internacional. Que divulga músicas relaxantes. Quizmans. É bom pra você. Né? Ô... Maguila. É muito... É muito... Programa muito bom. Não é programa. É canal. É um canal muito bom. Eu tomei muita porrada. Eu não sei mais o que eu faço. Ô... Maguila. Você tomou muita porrada. Mas você está melhor agora? Eu estou muito melhor. Eu... Eu estava brigando ontem com a vaca. E eu apanhei de novo. Eu apanhei de novo. Mas você é o campeão, cara. Você é o cara. Então... Canal divulgado de música relaxante internacional. Agora... Agora mais um canal internacional. Bolsonaro. Sabe o canal que eu esqueço? Não sei não, cara. Isso aí não é o canal... Não é o canal que veio o coronavírus. Isso aí é a China, cara. Isso aí eu acho que não é a China, não. Qualquer coisa menos a China, né? É, mas é parecido. Pó, 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 pó. Não é parecido. Não tem nada a ver. Então... Divulgado o canal. E o Pitvichu... Brincana... Esse é o canal top, fantástico, mega, maravilhoso. Isso aí tá pra mim, meu filho. Tão muito trabalho pra fazer. Marcelo Rezende. Prazer ter você aqui de novo. Ressuscitou? Eu ressuscitei. Lá em cima não tem nada de interessante. Lá não tem muita violência. Eu fiquei com saudade. É verdade. Mas aqui tá pior. Volta pra lá. Já sou uma pianista fantástica asiática. Muitos solos. Você vai se apaixonar por esse canal. Lisa Park Piano. Recomendo. E divulga. Confira comigo no replay. Eram jogados 44. Foi, 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 foi. E aí? O crack. Que é isso, Silvio Luiz. É mais um canal internacional. Que me zero. Mostrando a sua cultura. Os seus vídeos fantásticos. Então é isso aí. Recomendo esse canal. Super top. Agora mais um canal fantástico. Daniel Souza. Poeta da realidade. Você gosta de poesias? Caetano Medroso. Tudo é maravilhoso. A Bahia é linda. Tudo zen. Mas ele não é Bahia não. Mas é tudo tranquilo. Ele tem alma baiana. Todo mundo é da Bahia. Eu vou cantar. Caminhando contra o vento. Sem lenço, sem lenço. Valeu, Caetano Medroso. Muito obrigado. Salve a Bahia. Um grande estado. Maravilhoso. Então, fui desafiado pelo canal Rosana. Sonhar. Poeta. Homenagem ao meu grande amigo. Recitando suas poesias maravilhosas. Passando Jesus ali no fundo. Esse é o cara. Esse é o canal que eu estou divulgando agora. Agora mais um canal que estará sendo divulgado. Jovem Pan Luísa Candeia. Você gosta desse canal? É o Bahia. Maravilha. Estou de volta pro meu aconchego. Não é pra cantar, é pra falar. Esse canal é maravilhoso. Obrigado. Então, ela não posta vídeos. Mas está divulgada. Jovem Pan Luísa Candeia. No dia que eu saia de casa. Essa você vai curtir. Quem curte o modão. Cantam muito essa dupla. Compartilha aí, galera. Está sendo compartilhado, brothers. Vocês são os caras. Divulgando Juro, César e Rangel. A dupla que conquistou o céu. Vamos a prauxir.